Oi, pessoal! Já estão juntos aqui na rua. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o que acontece? Peço deixar seu like pra você que não se esqueça, se inscreva. Ative o sininho pra ficar podendo dar notificações. Seja bem-vindo. Pessoal, o que acontece? Eu cheguei do meu trabalho, esqueci um pouco, tomei um banho. Me tirei lá na cama depois e fiquei lá deitado por mais 10, 20 minutos. Aí estão muitos lá no trabalho do meu pai, mostrar pra vocês. Mas, por enquanto, ignorem a menina que tá gritando lá atrás ali. A menina tá gritando lá atrás. Tão ouvindo o grito dela aí? Tão não, né? Se tiver, tá gritando ali, tá? Pronto, pessoal, tamo aqui. Não sei se a iluminação tá boa. Tá boa, mas... Pera aí, agora sim. Melhorou. Pessoal, tamo aqui na rua, olha aí, ó. Tipo aqui na virada aqui, gente. A gente vai seguir essa rua aqui direto, ó. Vamos aqui embora, ó. Vamos pegar aqui essa estrada aqui e ir embora lá pra Londres. Gente, olha a minha roupa, gente. Tô ficando top na balada. Tô ficando bem... Bem... Como eu posso dizer o nome? Bem fitness e bem top. Vamos atravessar a rua pro outro lado. Pra quem pergunta mais, é mais, tá aqui, gente. É pra vocês esse vídeo. E tamo indo andando. É. Deixa eu olhar pra trás pra ver se não tá vendo. Tá vendo um cara bem lá atrás. Lá atrás de bicicleta. Ele trabalha na Coca-Cola, gente. Aqui tem a Coca-Cola que faz refrigerante de todas as marcas. Ele tá vindo. Parece que ele vai atropelar a gente. E passou. E Tomás, cadê a tua? Oi? Tá aqui. Gente, a gente tá com máscara. Olha aqui, gente. Agora que eu vim perceber que eu gosto de preto. A Maísa gosta de branco, ó. Não, eu uso a máscara colorida. É, colorida. Ela gosta também bastante. Ela é um arco-íris em pessoa. Olha o carro passando. E tamo indo, gente. Lá no trabalho do meu pai. Pra quem pediu muito pra a gente apresentar o trabalho do meu pai e os carros passando, ó. Um monte. Tá vendo um... Um lá atrás ali. Parece que ia atropelar a gente, ó. Mas não atropelar não, tá, gente? Então vamos... É, quando a gente chegar mais lá na frente a gente continuar gravando pra vocês. Até a gente chegar lá no trabalho do meu pai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai. Vamos embora. Aí, vai às vezes. Aí a gente está na belazeira ali. Por favor. Então vamos mais. Carre! 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 Pessoal, o que acontece? Olha aqui, estamos aqui e o sol quente! Quente! Chega, estou pingando! Gente, estamos quase chegando no trabalho do meu pai já depois... Não é muito longe não, gente! É bem pertinho, dá para vir de pé e voltar de pé. A gente veio de pé para mostrar o caminho para vocês. Mas dá para vir de bicicleta de boa, andando também está de boa, parece tudo mais do que a Maísa, né, gente? Comenta aí, parece que você está bem mais do que a Maísa. Olha aqui, gente, vou mostrar a placa do meu pai para vocês. Olha aqui, gente, a placa do meu pai, a Rebobinagem Souza. E ele e o meu pai estão bem ali. Olha aqui a placa do meu pai, né, Maísa? Coloca aí, bomba. Aqui, gente, é uma avenida principal, não sei como vocês estão vendo. Essa rua aqui e essa outra aqui, ó. Aí bem lá na frente, deixa eu ver se conseguiu inventar... Não dá para... E aqui está meu pai, gente. Vai lá, pai, mostra para vocês lá dentro como que é. Olha ali, gente, ó. Aqui está um negócio de bicicleta, que fica as bicicletas, né, pai? Aí fica a máquina bem aqui. Eu cheguei um pouco atrasado, aí minha pai já está quase fechado. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, gente, as máquinas que meu pai vende, ó. Conserta e vende, né? Aqui tem uma, aqui tem outra. Fica ali, ó. Ó, gente, aqui uma balança. Sabe o que é uma balança? Balança. Aqui. Tem mais coisas, mas meu pai já está fechando já com o irmão aqui. Aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Fica todas as coisas que meu pai usa para guardar, fazer a manutenção. Essa daqui é a mesa, ó. Daqui é a mesa que ele sempre usa para poder, com o irmão aqui, quem trabalha com ele, para consertar o ventilador, a bomba. Máquina se conserta lá embaixo, né, pai? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, gente, ó. Depósito. Já está fechando, tá? Ó, depósito. Gente, como eu cheguei quase no finalzinho da tarde, mais cinco horas e meu pai fechou. Aqui é o depósito onde fica tudo, ó. Todas as bombas, ventilador, centrífica, as máquinas ali como vocês estão vendo. Fica tudo aqui, ó. Tudo nessa parte aqui e depois é colocado lá para fora para ficar como área de venda, para poder o pessoal comprar quando vier. Aí esse daqui fica todinho aqui, ó. Olha aí como vocês podem ver, ó. Bem legal, bem da hora mesmo. Depois quando vier fora, aí... É. Isso, gente, ó. Aí eu estou mostrando aqui para vocês conhecerem, ó. Esse daqui, ó. As palhetas. Palhetas aqui. E aqui, gente, ó. As bombas. Tem como ligar a luz, pai? Daqui? Não, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui. Então, gente, é isso aqui. Vai lá mais, ó. Aqui é a geladeira. Gente, minha pai comprou uma geladeira. Aham. Do meu tamanho. É? Tamanho certinho. Aqui, gente, ó. Essa televisãozinha, gente, ó. Vocês têm... Já lembra delas, ó? Essas televisãozinhas, ó. Daquelas antigas lá. Não tem? Mas é top. Então, é isso. Olha aqui. E aqui é onde que o meu pai mais fica, gente. Trabalhando. Pode acabar de novo, né? Gente, ó. É... Eu vim aqui mostrar para vocês como que é. Porque geralmente fica lá fora, fica um monte de coisa, né, pai? É. Fica o quê lá fora, lá? Ventilador, maglavar, fica tudo. Consertando tudo. Isso. Aí fica tudo lá exposto. Vem os preços, né, pai? Às vezes também o pessoal quer... Qualquer que mais quer para vender? É... Bomba, maglavar, científica, ventilador. É. Compra e venda. Isso. Aí quando pedem para ela vender outra coisa, minha pai coloca lá para expor também. Entendeu? Mas aqui é o canto quinto do meu pai, gente. Para quem quer conhecer onde fica o trabalho do meu pai, é nessa parte aqui. Aqui, gente, o José está bebendo água. Bebendo água. Que hoje está muito quente. Gente, está quente, né, pai? Porto velho, é quente pra caramba. Aqui. Gente, estou sem máscara porque aqui só está aí o meu pai e a Maísa. Aí a gente fica sem máscara. Mas quando vem gente, a gente coloca a máscara para proteção. Gente, olha aqui, gente, ó. Esse aqui, como que é o nome desse aqui, pai? A grade, Brasil. Gente, esses aqui são grades, ó. Para quem sabe, ó. São grades, tem de... Tá um pouco escuro. É, tá um pouco escuro, mas acho que é por causa que o celular está prestes a se carregar. Mas quando ligar vai ficar muito bom, hein, Mati? Ó, gente, tem vários tipos, ó. Tem das brancas. São vários modelos, ó. Tem do modelo da pequena, ó. Para quem... Vareia, não tem? Tem muita gente que vem consertar vários ventiladores aqui. Tem de todos os tipos. Ó, gente, ó. Aqui. Papai está cheio. Aí quando lá em casa esculhamba, tanto ventilador como bomba, a gente não precisa nem pagar ninguém. Sim, porque meu pai mesmo conserta e meu pai mesmo compra, né, Maísa? Aham. E meu pai mesmo compra. Meu pai mesmo conserta e meu pai mesmo arruma. Aí... Não. Só falta você aprender agora. É. Mas aprender que é bom nada, né? Mas assim, espero que algum dia eu consiga. Mas... É isso. Eu estou pegando um refresco aqui também, ó. Um ventilador. O ventilador está aqui. Está sentindo daqui o vento. É, ó. Porque aqui, gente, ó. Aqui em Porto Velho é quente, mano. É muito quente. Vocês viram, né? Quando a gente estava indo de lá pra... De casa pra cá. É muito quente mesmo. Então é isso, gente. Ó. Esse daqui é o trabalho do meu pai. Eu sempre... Meu pai trabalha nesse ventilador, né, pai? É. Faz tempo. Faz tempo. Desde quando eu era pequeno. Até antes, né? Até antes. Até antes de nascer. Meu pai já mexia com ventilador, máquina e bomba. Antes, meu pai, quando você estava balança. Balança. E viajava pra todos os cantos, gente. Exterior, exterior. Exterior, né, pai? Peru, né? Bolívia. Bolívia. Como é que eu viajava? Bolívia, tudo que eu viajava. Calma aí. Aí, consertando. É... Sempre viajava. Acabou nessa radioviada que pesava... Que pesa... 100 toneladas. É. 100 toneladas, que pesa carreta, caminhão. Sempre viajava. Eu também de metro. Muitos anos de metro. Então, eu viajava. Aí, depois que eu voltei de... De... Agora, eu tive esse negócio só com... Só com... Com ventilador na forma. Amém? Mas é isso, gente. Eu e eu vamos voltar pra casa agora. Que daqui a pouco tá vendo o pessoal aí. Aí, a gente vai continuar fazendo a interação. Interatividade e tal. Não tem? Mas é isso aí. Vamos voltar pra casa, né, Maísa? Que já tá fechando aqui. Meu pai já tá voltando. É. Aí, quando a gente vai voltar na trajetória que a gente tava indo... A gente vai voltar e vai voltar mostrando... Vamos ver se a gente consegue mostrar o campo, né, Maísa? Aham. O campo lá. Então, vamos lá, gente. Olha aqui, gente. Vamos ir embora, né, pai? Vim aqui rapidinho, gente, pra mostrar pra vocês. Só tá muito quente. Deus me livre. Agora tá... E, pai, sabia que agora tá... Tá mais de boa do que antes? Porque antes tava mais... Tava mais quente. Agora tá... Tá mais leve o negócio. Tem que tirar o chapéu aqui. Olha aqui, gente. Ó, meu pai vai de bicicleta. Meu pai tá levando pra casa, Maísa, né? Ali, ó. Ah, então, gente. Esse daqui é o trabalho de onde que meu pai trabalha. Então... Sempre viveu a minha vinda toda aqui também. Mas não aqui, né? Em outro lugar, né, pai? É, aqui a avenida que vai pra Coca-Cola. É, aqui. Essa daqui que vai pra Coca-Cola. Aí, aquela daqui é que vai lá pra Jotorana. É. 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 500 metros, gente. Aí a gente chega lá. Da fábrica da Coca-Cola. É, a fábrica da Coca-Cola. Olha isso. Eu não trabalho. Lá perto de lá. Trabalhar, eu não trabalho. Então, é isso aí. Olha aqui. Olha aqui. Vamos continuar aqui, gente. Aí, tamo indo pra casa agora. Aí, daqui a pouco, quando a gente chegar lá, a gente volta com vocês. Pessoal, olha aqui, ó. O tamanho daqui. A sombra. Minha pai tá ali na ponta ali. Meu pai vai de bicicleta. A gente vai a pé. A gente vai a pé. Olha aqui, gente, pessoal. Aqui tem uma... Uma creche, ó. Uma escolinha pequenininha pra criança, ó. Olha que top. Agora? Estão rolando o passado, não? Olha aqui, ó. É, gente, ó. Aqui, ó. Tipo, aqui a escolinha. Aí, bem ali, ó. Lá na baixada ali, na... Naquele canto ali, na esquina ali, na virada ali. Ali, ó. Fica a oficina ali. Acho que tá aquele carro ali, pra cá. Aí, tamo indo pra casa agora, né? Porque eu... Gente, era pra mim ter vindo mais cedo, mas só que eu saí do trabalho muito tarde. Aí... Aí deu. Aí, se vocês gostaram muito do vídeo, na próxima vez eu mostro um vídeo do meu pai. Você tá na bomba, trabalhando mesmo pra mostrar pra vocês também, que eu acho que vocês vão gostar muito. Né, Maísa? Aham. Aí, a gente vai tá gravando tudo pra vocês. Mas aí, se vocês gostarem muito, comentarem bastante, deixa muito like. E se inscrever também. E indicar o vídeo pra outras pessoas. Tá bom? Então... É. Vamos ir pra casa, gente. Porque a gente ia passar no campo. Mas possivelmente não, porque daqui a pouco também tem que ir pra academia também. E... E é isso, né, Maísa? Vamos terminar de gravar o vídeo lá em casa. Pronto, pessoal. Chegamos em casa. Olha a minha casa. Chegamos. Eu quero entrar. Não. Chegamos em casa, gente. Graças a Deus, chegamos em casa. Não. Gente, olha aqui, ó. Chegamos em casa, gente. Peguei a senhora. Pela câmera discreta. Mas só que a gente tava quente lá. Deus que me livre. Tava quente. Né, Maísa? Aham. Ai. Chegamos, gente. Ó. Quando a gente aqui tava abertão. Eu gostava de ficar aqui na sala. Que vai ser a sala agora. Agora eu vou ficar nessa parte aqui. Desse jeito, gente, ó. Sentada aqui. Parece a minha avó, gente. Aham. O Rogério falou também que a senhora parece a minha avó. Nossa, a tua avó parece a tua mãe todinha. E a irmã da sua mãe parece... Tudo se parece, né? Tudo puxada. É. Então, gente. Chegamos em casa. Meu pai já chegou também. Primeiro que a gente. Porque ele tava de bicicleta, né? Aí chegamos aqui. Eu tô com calor de novo. Eu também. Porque hoje tá muito quente. Segura aqui, Maísa. Tem muito calor. Então é isso. Vou... Gente. Deixa eu vir aqui pra encerrar o vídeo. Foi o vídeo. Minha pai tá pra ali. O que dali? Eu achei melhor que não. Eu achei melhor que não. Então, gente. Isso foi o vídeo. Minha pai tá ali ainda descansando. Chegou. Mas tá ali. Foi se levar no sofá. E a gente vai encerrar o vídeo, né, Maísa? Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pra você que gostou. Se inscreva no canal primeiro mesmo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Que? E comenta muito aqui embaixo. É. E comenta muito aqui embaixo. E explode o dedo de like, né, Maísa? Explode o dedo. Então é isso aí, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. E tchau.